E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vim trazer uma dica muito útil, mano, como resolver o bug das notificações do YouTube. Eu sei que vocês tem vários canais favoritos, assim como eu também tenho meus canais favoritos. E vira e mexe a gente não recebe as notificações, nem de vídeo, nem de live, nem de nada. E acaba perdendo alguns eventos que a gente gostaria de assistir. Com esse pequeno aplicativo, levíssimo, gratuito, nossos problemas acabam. É o sininho, meu. Ele vai estar no primeiro link da descrição do vídeo. Ele é gratuito para baixar, ok galera? Vai rodar em todos os dispositivos, porque ele é bem leve. Você vai abrir esse aplicativo. Ele tem uma interface bem amigável, parecida até com o YouTube, né? Aqui ele está falando que eu não possuo canal. Aqui embaixo eu posso alternar de dia para noite e tal, apenas interface gráfica, né? Aqui eu tenho algumas opções. Eu posso fazer login usando o Facebook, que aí todos os meus canais favoritos ficaram salvos na nuvem. E eu posso usar em vários dispositivos. Então, é muito simples. Você vai clicar aqui no canto superior direito. E vai buscar o canal pelo nome ou pelo ID. Então, me adicionem aí, ó. Ordep, zero, Z maiúsculo. O O no final é um zero mesmo. Manda buscar. Então, aqui ele já achou meu canal, tá ligado? E aqui, ó, o sininho. Então, eu vou clicar nesse sininho. Eu já ativo, galera. Então, eu ativei o sininho. Ele já está aqui, ó, nos meus canais, tá? Se eu vier aqui, ó, meus canais, ele já estará aqui. Que é o meu canal, na verdade. Mas eu estou colocando como se fosse um espectador. E aí, todo vídeo que sair do meu canal, aí sim, você vai estar recebendo a notificação diretamente, mano. Sem interferência do YouTube. Vamos buscar outro. Let's go, droid. O canal do Elder. E corretor. Let's... Se inscrevam no dele também, tá, galera? Droid. Muito bom. Buscar. Então, já achou aqui, ó, Let's go, droids, games, android. Eu vou lá e ativo o sininho. Ativei o sininho, já posso voltar, meu. Qualquer vídeo que o Elder do Let's go, droid e eu lançar, eu estarei recebendo a notificação. Eu não preciso estar no aplicativo. Já vai aparecer uma notificação aqui. Cara, muito útil esse aplicativo, tá ligado? Eu sei que muita gente sofre das notificações do YouTube. Meus inscritos sofrem. Eu espero que quem esteja vendo esse vídeo não passe mais a sofrer. Foi até profundo isso, né, galera? Galera, espero que tenha ajudado, mano. Se eu contribuir, deixa o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e ativa o sininho através já do aplicativo. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu, falou, eu fui. Tchau, tchau.